Queridos alunos e alunas, vamos apresentar agora para vocês os modelos contemporâneos de Cristologia. Evidentemente, nós sabemos que existe uma grande pluralidade de tendências e modelos na Cristologia Contemporânea, e que dificilmente nós poderíamos descrever tudo isso para vocês ao longo desse nosso curso. Nosso curso, na verdade, é um curso básico, é um curso de introdução ao universo da Cristologia Católica, e por isso ele tem seus limites de tempo, e evidentemente a gente tem que selecionar material para transmitir para vocês. Porém, nós precisamos mostrar, digamos, essas principais tendências de Cristologia, e preferimos então, para cumprir esse intuito, essa missão que nós temos, preferimos escolher o esquema proposto pelo professor Manfred Hauk, que divide, por assim dizer, em dez grandes modelos esse panorama da Cristologia atual. O primeiro modelo é o modelo existencialista. A figura de maior relevo nesse modelo é Rudolf Bultmann, o exegeta alemão, protestante. Então, o Bultmann, ele, como nós sabemos, ele distingue o Jesus histórico do Cristo da fé, e para ele, o importante para a vida cristã, para o nosso caminho cristão, é o Cristo da fé. O Cristo da fé é o Cristo do querigma, do anúncio da igreja, e não necessariamente ele que coincide com o Jesus histórico. A história, nesse caso, tem pouca importância. O importante é a fé. E ele acaba, dessa forma, propondo uma espécie de abismo entre o conteúdo da fé e a historicidade da experiência cristã, esquecendo-se que Deus, o Deus bíblico, é um Deus que se revela na história e que convida o homem a um caminho de fé na história também. Pois bem, nós já falamos de Bultmann no início do nosso curso de Cristologia, e falamos de Bultmann depois também, durante a apresentação da Cristologia Bíblica, mas agora estamos falando desse modelo existencialista. Nós sabemos que Bultmann, por um lado, foi influenciado pelo deísmo, e, assim sendo, ele acaba propondo a desmitização da Sagrada Escritura, especialmente do Novo Testamento, pois não dá para conviver num mundo onde existe eletricidade, como ele mesmo diz, com essas historinhas de milagres, de exorcismos, que são, na verdade, mitos, elementos mitológicos que foram inseridos no texto pela comunidade cristã primitiva. Então, é preciso purificar o texto desses mitos, desmitizando o texto. Para ele, então, o importante é o Cristo da fé. É o Cristo que pode inspirar a minha vida, que pode iluminar a minha existência. E aqui a gente vê como ele realmente é um filho de Lutero, pois quando nós descrevemos a Cristologia dos Reformadores, falamos de Lutero e de Melanton, nós vimos que se pode colher dessa visão de Lutero uma Cristologia funcional, onde Cristo é importante pelo que ele faz em nossas vidas, pela função que ele exerce em nossas vidas. O importante é o Cristo promê, o Cristo para mim, o Cristo que age na minha vida. Isso, sem dúvidas, pode levar, inclusive, a uma espécie de individualismo na vivência da fé, que se opõe ao chamado que Deus faz à salvação, que é o chamado, vamos dizer, eclesial, comunitário. Deus chama cada um, mas chama cada um para participar de um caminho eclesial, para participar de um povo, o povo da nova aliança. Então, esse promê, que a gente já tinha destacado como uma característica da Cristologia de Lutero, ele reaparece aqui nessa Cristologia existencialista de Bultmann. O verdadeiro núcleo do existencialismo, ele que era um, Bultmann, só recordando, era um grande amigo de Heidegger, e eles trocavam cartas, né? Existe até uma edição em língua espanhola, deve ter em alemão, obviamente, mas eu nunca tive contato com essa edição, mas tive contato com a edição em língua espanhola, desse epistolário, dessas cartas que eles trocaram, né? Então, voltando aqui, o verdadeiro núcleo do existencialismo consiste no fato de que Jesus é importantíssimo, é vital para a nossa existência, né? Ele nos comunica, digamos, a luz que nós precisamos, a inspiração que nós precisamos, nos mostra o caminho que nós precisamos trilhar para realizar a nossa existência, né? Para sermos felizes, para cumprirmos a vontade de Deus, Então, porém, ele esquece, claramente, nessa tendência tipicamente protestante, que esse valor existencial de Cristo, que esse papel existencial de Cristo, ele tem que estar apoiado numa ontologia. Cristo não é só uma ideia ou uma inspiração existencial para a nossa vida. Cristo é uma pessoa. Ele tem uma identidade. Ele é o nosso Salvador e a sua identidade é divina e humana. Ele é o Deus que se fez carne, que se encarnou, né? E por isso, é muito estranho que ele não se preocupe nem com a ontologia do Cristo e nem com o papel vital da historicidade do Cristo. Certo? Deus e homem é o Cristo. E ele vai poder nos redimir, ele vai poder ser o nosso Salvador, justamente por causa dessa sua identidade. Ele pode nos salvar porque ele é Deus, mas ele vai morrer numa cruz, oferecer o seu sacrifício de amor, porque ele é homem. Enquanto o homem, ele colabora, é instrumento da salvação da humanidade. Certo? Então, quer dizer, ele despreza tanto o aspecto ontológico quanto o aspecto histórico, a historicidade da pessoa, do verbo encarnado, de Jesus Cristo. E o que é lamentável. Certo? Então, vamos passar agora para o segundo modelo. O modelo cósmico. Enquanto o modelo existencialista, o modelo de Bultmann, é quase acósmico, ocupando-se somente do homem, nós encontramos em um jesuíta belga chamado Pierre Teilhard de Chardin, que morreu em 1955, uma proposta muito diferente. Teilhard de Chardin, além de teólogo, era um paleontólogo. Certo? E ele vai tentar formular um pensamento original em que teologia católica convive lado a lado com a filosofia e também com a teoria da evolução. Então, ele tenta fazer um diálogo entre a teoria da evolução, filosofia e teologia no seu modelo cósmico. Um Cristo que é cósmico. Um Cristo que é o motor da evolução, que é o alfa e o ômega do universo. Vamos explicar melhor essa sua proposta. Mas antes, vale a pena fazer uma observação. Eu disse que ele morreu em 1955, mas ele, parte das suas obras só foram publicadas depois da sua morte. E ele foi um dos teólogos mais, por assim dizer, discutidos dos anos 60 e 70. Certa vez eu conversava com Dom Vicente Zico, arcebispo emérito aqui da arquidiocese de Belém, e ele, no final já da vida dele, ele dizia ter praticamente todas as obras do Teilhard de Chardin. Ele dizia que, no final dos anos 50, início dos anos 60, era proibido. Os seminaristas não podiam ter acesso, porque a teologia dele era vista com suspeita por parte do magistério. E os jovens padres que tinham interesse em conhecer essa teologia tinham que adquirir os volumes e emprestar uns para os outros de um modo bem discreto, sem chamar a atenção, pois existia, vamos dizer, existia uma certa censura em relação à leitura destas obras de Teilhard de Chardin. Diante da teoria da evolução, muitos viram a teoria de Darwin como é uma antítese à ideia da criação. Ou o mundo foi criado, ou a teoria da evolução, digamos, explica todas as coisas. Então, poucos consideraram a possibilidade de tentar conjugar as duas realidades. E é justamente o que Teilhard de Chardin vai tentar fazer. ele vai propor que Deus criou, na verdade, o universo, como no Big Bang, Deus criou todo o universo, porém, ele colocou, digamos, no interior do universo, essa lei da evolução. ou seja, a lei da evolução seria criada por Deus. Ele criou um universo que não é estático, mas que é dinâmico. Deus criou um universo que não fica, vamos dizer, sempre o mesmo para sempre, mas um universo que evolui, um universo que progride, que cresce. ou seja, a teoria da evolução não vai, segundo Teilhard de Chardin, não é contrária à criação, mas ela expressaria um aspecto da criação. Deus criou o mundo para a evolução. Deus colocou no mundo a lei da evolução, para que tudo evoluísse, para que tudo crescesse, melhorasse, e assim por diante. Para ele, no início da criação, nós temos Cristo. Cristo é como se fosse o motor, esse motor que faz com que tudo seja criado, faz com que tudo seja criado com esse dinamismo de evolução. Então, Cristo seria o alfa, aquele que está no início, o promotor da evolução. Mas ele também seria o ponto final da evolução. Ele estaria no início desse caminho do universo que evolui e ele estaria no final. Ou seja, ele seria também o ponto ômega. Ele seria o Cristo, o Cristo estaria também lá como fim último do universo. Ou seja, Cristo, no início, é o promotor dessa obra criadora desse universo que evolui, mas Cristo é também o ponto final desse caminho. Nele, todas as coisas chegam à sua plenitude. Essa visão de Teilhard de Chardin é bem otimista. No fundo, ele vê como todas as coisas foram criadas boas, foram criadas para evoluir, para melhorarem, para se tornarem sempre mais perfeitas, mas segundo a vontade de Deus. E as coisas, esse movimento, ele vai sendo guiado por Cristo na história. Então, Cristo, ele vai conduzindo a história desde o seu princípio, ele que é o alfa até o seu final. Então, Cristo está no início e no final da história. E Cristo acompanha como força que regula essa história e essa evolução do universo. É um modelo muito interessante do ponto de vista teórico, mas tem seus limites. pois nessa evolução que ele propõe, é como se o universo todinho fosse sendo unificado. O universo vai sendo, ao longo da história, unificado pelo próprio Cristo. E ele vai encontrar no Cristo a sua realização máxima. A ideia parece que Teilhard de Chardin está sugerindo que o universo vai se personificar em Cristo. O universo que foi criado por Cristo, que é movido por Cristo na direção da evolução, vai se unificando, vai se aperfeiçoando, vai se personificando, se unindo cada vez mais a Cristo, de modo que no final o universo vai ser Cristo. Ou seja, o universo vai se incorporar a Cristo. E essa ideia fez com que todas as coisas vão se unir e encontrar o seu auge se introduzindo em Cristo, se personificando em Cristo. E essa ideia fez com que ele fosse acusado de panteísmo, já que no final todas as coisas vão ser Jesus Cristo. Especialmente o verbo que se encarnou. Então, é um pensamento que realmente é muito diferente da nossa tradição católica, que vê sim um escatom, mas não dessa forma. Que vê sim algo uma novidade que virá, uma transfiguração da própria realidade criada em Cristo Jesus, mas não se diz de forma alguma que o universo vai, digamos, ser incorporado em Cristo ou personificado em Cristo. E quanto à encarnação do Cristo? Porque Teilhard de Chardin afirma que em um determinado momento dessa evolução o verbo se encarna e ele assume então, ele se torna presente dentro do universo de um modo novo, pela encarnação. Mas, no fundo, do modo como Teilhard de Chardin explica, Cristo já está presente no universo desde o início. E, na medida em que a gente vai lendo a sua obra, a pergunta que fica é mas, qual é realmente a importância da encarnação do Cristo? Ele já estava presente, o que mudou? Aparentemente, ele coloca a encarnação porque ele tem que expressar, vamos dizer, uma visão cristã. E não tem Cristo sem o verbo encarnado. Mas, qual é a importância realmente sistemática para o seu modelo da encarnação do verbo? Não parece muito clara essa resposta. Na verdade, parece que se Cristo não tivesse se encarnado, as coisas aconteceriam do mesmo jeito. O universo continuaria evoluindo na direção sempre do verbo ômega, do ômega, do ponto ômega. ou seja, do verbo como fim último de todas as coisas. Esse Cristo ômega, o Cristo último, ele também associa a essa ideia, o Cristo fim último de todas as coisas, ele associa à parousia, evidentemente. Então, ele tenta harmonizar a expectativa escatológica da parousia com esse ponto ômega do seu universo, que está em evolução. Outro déficit do seu pensamento, outro limite bem claro do seu pensamento, é que não fica claro aonde entra a tragédia do pecado original. O pecado original seria uma fratura no projeto de Deus? não parece assim. Então, é verdade que ele fala que existe o pecado, mas o pecado para ele é como se fosse uma imperfeição. Como o universo está em evolução, a tendência da evolução é superar todas as imperfeições. Imperfeições físicas, imperfeições psíquicas, imperfeições morais, seria o pecado, imperfeições de todo tipo. Ou seja, o pecado seria visto apenas como uma imperfeição que vai ser superada no decorrer desse caminho de evolução do universo. Certo? Então, qual é o mérito de Teilhard de Chardin? Ele consegue, ele tenta dialogar com a ciência, digamos, natural, especialmente com a teoria da evolução, tenta conciliar a ideia de criação e evolução, e parece ir numa linha parecida com Colossenses 1, 15 a 20. Ele quer apresentar Jesus como esse personagem do hino cristológico em que ele é cabeça da criação e a criação tem uma relação direta com ele. Ele é senhor de toda a criação e tudo isso é positivo. O problema é o como ele faz. Nós já vimos alguns limites. Bom, o fato é que a doutrina de Teilhard de Chardin vai ser, em parte, condenada sob o pontificado do Papa João XXIII. Uma notificação do santo ofício de 30 de junho de 1962 toca em sete pontos que são frágeis do pensamento ou problemáticos do pensamento de Teilhard de Chardin. O primeiro ponto. O conceito de criação de Teilhard de Chardin parece diferente do conceito bíblico. conceito bíblico é a criação do nada. Deus cria todas as coisas a partir do nada. E Teilhard de Chardin parece propor que Deus vai unificar todas as coisas. É como se essa ideia de unificação tomasse o lugar da criação do nada. Segunda coisa, não é tão claro nos seus escritos a transcendência de Deus. Por isso é que ele é acusado de tender a um panteísmo. Não fica tão claro porque de tal modo ele fala que o verbo Deus está no universo, que ele é a força que leva o universo à evolução, ele é o motor que vai movendo o universo na direção da sua perfeição e tudo que você não sabe jamais o que é Deus e o que é o universo. Tem uma espécie de confusão de identidade entre Deus e o universo no seu pensamento. O terceiro ponto é apesar de ele usar os termos, ele não distingue de um modo justo a natureza da graça. Então parece que vamos dizer a natureza já traz em si ou mecanismos de evolução, de crescimento, de auto aperfeiçoamento e parece que a graça não precisa fazer isso na vida do homem. Não parece que seja a graça que eleva, que aperfeiçoa, que santifica a natureza porque parece que a natureza já tem de certa forma inscrita nela mesma por Deus na criação mecanismos que levam ela ao crescimento, à melhora, ao aperfeiçoamento. É um modelo muito otimista onde não se prevê por exemplo que um homem se degrade, que um homem piore que um homem e que um povo que a humanidade dê passos para trás, no lugar de evoluir regrida em certos aspectos essenciais da vida. Como por exemplo no que concerne o respeito pela vida, a família, os valores, a verdade e assim por diante. E o que a gente observa na história é que não é exatamente como Teyar de Shaddam conta. Esse universo que de um modo otimista está sempre evoluindo, sempre indo para frente, sempre melhorando. Na verdade, a gente olha para a história do homem e vê que muitas vezes o homem parece regredir em vários aspectos. um quarto ponto não parece distinguir também de um modo claro matéria e espírito. Então, matéria e espírito é como se fossem para ele dois lados da mesma moeda. Então, a filosofia dele é pouco metafísica nesse aspecto. Quinto ponto, falta um lugar assegurado para o mistério do mal, aquilo que eu dizia, o pecado original, o pecado pessoal, o demônio, aonde é que entra aí? O demônio também vai evoluir e vai encontrar a sua plenitude lá em Cristo? O demônio existe ou não existe? Então, vejam que tem muitos limites esse pensamento. Sexto ponto, o mesmo vale para o mundo dos anjos. Então, existe evolução no mundo dos anjos? Os anjos também vão evoluir? O que significaria uma evolução dos anjos? Porque os anjos são seres espirituais. Eles foram criados, mas eles estão na eternidade. Eu posso falar de mudança na eternidade? Seria contraditório. E, finalmente, não se encontra claramente nos seus escritos a liberdade de Deus na criação e a liberdade do homem. Esse aspecto da liberdade de Deus e do homem também parece um pouco, vamos dizer, esquecido do pensamento de Teilhard de Chardin. É um pensador que eu diria nós precisamos conhecer. eu diria, se você puder ler algo sobre ele, vale a pena. Até do ponto, eu o interpreto mais como filósofo do que como teólogo. Essa é a minha humilde opinião. Eu tive a oportunidade de ler bastante a sua obra, mas a impressão que eu tenho é que ele é muito mais um filósofo tentando fazer um discurso de cunho teológico do que realmente um teólogo. Tá certo? Porque pela relação que ele tem com as fontes da teologia, pelo seu método, é meio complicado considerá-lo um teólogo, realmente. Eu considero mais um filósofo tentando fazer teologia. vamos apresentar agora um terceiro modelo que pode ser chamado modelo humanístico secularizante. O que significaria esse termo humanístico secularizante? Na verdade, os autores ligados a este modelo, eles tendem a esconder, a escantear a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam o problema que nós temos aqui. Como eu posso chamar de autêntica cristologia, o modelo em que a divindade de Jesus Cristo parece incomodar, não é objeto de reflexão e nem de discurso. Não se fala dela, se coloca essa divindade como se fosse um incômodo num quarto do lado, num lugar escondido. É problemática a coisa. Mas, eles tentam fazer isso com as melhores das boas intenções, como dizem, mas nós sabemos, como diz outro ditado popular, que de boa vontade, que de boas intenções, o inferno está cheio. Pois bem, então, como seria apresentado Jesus neste modelo? Jesus seria apresentado como com a sua vida, com as suas virtudes, com as suas palavras, com os seus exemplos, como um modelo para todos os homens, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as religiões, e até para os homens que não têm religião, e que nem querem ter religião, que são ateus, por exemplo, convictos. Ou seja, Jesus seria um modelo humano para os homens, um modelo de humanização para os homens, um modelo que apresentaria um caminho para que os homens, de certa forma, o imitassem, e pudessem, ao imitar Jesus Cristo, tornar-se cada vez mais autênticos homens, homens mais perfeitos, certo? Então, nós poderíamos dizer que Jesus é apresentado como uma espécie de profeta, com uma vida exemplar, com uma ética exemplar, com opções de vida exemplares, com palavras maravilhosas, com ensinamentos brilhantes, ele é esse profeta que pode, vamos dizer, evangelizar, entre aspas, o mundo, ou seja, dizer uma boa nova acerca do homem, para o homem, acerca do homem, para o homem, dizer como o homem pode ser para o homem, como o homem pode ser melhor para a humanidade, como o homem pode ser mais perfeito, mais coerente, né? Jesus é apresentado, às vezes, como uma espécie de guru, como uma espécie de Dalai Lama, como uma espécie de sábio, como uma espécie de rabi, e aí, dependendo daquelas pessoas para quem eu me dirijo, eu posso usar mais o termo rabi, mais o termo sábio, mais o termo profeta, mais o termo o homem da ética, para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos alguns livros aqui no Brasil, que venderam muito, de um autor que escreve muito bem, que é, uma trilogia, se eu não me engano, Jesus, o maior psicólogo do mundo, então, se pega Jesus, se coloca um pouco de lado a divindade dele, se apresenta a Jesus, mostrando que ele é um modelo de equilíbrio psicológico, ele é um modelo também de psicólogo, que sabe tratar os seus discípulos e mostrar o caminho que cada um deve trilhar, ele é um modelo de terapeuta, então, ele é um modelo de médico também, porque ele cura, e ele sabe como tratar os doentes de um modo humano, e assim, a gente vai apresentando Jesus para a humanidade, Jesus como modelo da humanidade, eu quero deixar claro que a gente pode fazer uma conexão entre esse modelo aqui, humanístico secularizante, e a Gaudium et spes, a constituição conciliar Gaudium et spes, que fala no número 22 de Jesus como sendo, vamos dizer, aquele que revela ao homem, quem é o homem, ele revela o homem ao homem, né, então, a gente, sem dúvida, Jesus pode ensinar a humanidade a ser mais humana, ensinar a humanidade o caminho ético, ensinar a humanidade como se aperfeiçoar, certamente a mensagem de Jesus é universal, pode tocar corações, pode atrair a inteligência de cristãos e não cristãos, de crentes e não crentes, mas, problema aqui do ponto de vista da teologia, é que esses teólogos não estão levando em consideração a identidade divino, humana de Jesus, ou seja, eles não estão levando em consideração a verdade da revelação, que Jesus é Deus encarnado, é a segunda pessoa da trindade encarnada, e se eu coloco isso de lado, eu estou tirando de um elemento que é essencial da identidade de Jesus, sem o qual eu não posso compreender realmente quem é Jesus, Jesus não é apenas um galileu, filho de um casal galileu, que sabia muitas coisas, que tinha viajado para o Egito, alguns dizem, para a Índia também, evidentemente, alguns que eu digo não são os cristãos, teria ido lá para a Índia fazer curso de yoga, e aí ele voltou, peraí, se eu aprecio Jesus dessa forma, eu estou apresentando um Jesus destacado, fora da luz da revelação, porque não foi assim que ele mesmo se apresentou, não foi assim que nós acolhemos a revelação, não foi isso que a revelação, não é isso que a revelação nos diz acerca da identidade de Jesus. No fundo, essa abordagem humanístico secularizante é muito parecida com aquela do protestantismo liberal do século XIX, que buscava explicar Jesus no quadro do racionalismo de uma sociedade burguesa europeia. Quais são os teólogos que nós podemos destacar desta corrente? Eles são, vamos dizer, diferentes, têm sensibilidades diferentes, mas são muito conhecidos ambos. o suíço Hans King, que foi companheiro de Ratzinger nas universidades alemães, mas que depois entrou, digamos, numa tendência de contraste com o magistério e por tabela acabou tendo atritos teológicos com o Ratzinger, o teólogo Ratzinger. Quando Ratzinger foi eleito papa, ele praticamente morreu do coração, né? E aí ele se apresentou como uma voz de contestação contra o papa Bento XVI. Hans King, ele fala de uma ética mundial, ele propõe que a gente possa extrair das religiões no fundo uma ética comum para todos os homens. Essa ética serviria para quem tem religião e para quem não tem religião, porque para ele o verdadeiro valor das religiões é a ética, se encontra na ética, não no culto, não na transformação de vida, não na escatologia, mas na ética. E ele escreveu muito, ele tem várias obras escritas sobre o cristianismo de um modo geral, sobre o islã, sobre o judaísmo, então ele é um homem que conhece bastante, digamos, as religiões. E ele propõe esse livro que existe, essa teoria que existe em alguns livros traduzidos em língua portuguesa, o projeto de uma ética mundial. E aí Jesus Cristo se inscreve aí dentro, ele é um desses profetas dessa ética mundial, ele fala como profeta a todos os homens, muçulmanos, judeus, cristãos, se a gente deixar de lado a divindade, a gente não vai ter tanto problema, ele vai falar inclusive para os ateus também, e ele vai chamar todos os homens a viverem um caminho ético, um caminho aonde o homem pode ir melhorando, se humanizando cada vez mais, sem precisar, vamos dizer, obrigatoriamente, sem precisar ter uma religião, porque no fundo qualquer pessoa pode melhorar seguindo os exemplos de Jesus, escutando a mensagem de Jesus, sem precisar ir à igreja, sem precisar ser batizado, e assim por diante, esse é o aspecto secularizante da expressão do modelo, né? O outro seria, outro autor seria o holandês, muito conhecido também, Eduard Skilebek, que na segunda fase do seu pensamento, bem mais, vamos dizer, numa posição de contestação também, em relação ao magistério, começa a percorrer um caminho de uma leitura apenas histórica de Jesus, deixando de lado a sua identidade divina e cometendo vários equívocos em diversas obras que ele escreveu. Eu li algumas, né? Ele é um homem que escreveu bastante, mas li algumas, e a gente percebe a debilidade dos seus, da sua reflexão, tentando se tornar, deixar de ser teólogo e se tornar, na verdade, uma espécie de historiador do cristianismo, né? e, bom, esses são dois grandes nomes que podem, digamos, resumir um grupo maior de teólogos que faz parte, né, ou que poderia ser apresentado como fazendo parte desse modelo humanístico secularizante. chegamos ao quarto modelo que o professor Manfred Hauke chama de modelo político e aí a gente deve citar antes de mais nada o que podemos caracterizar como teologia política que surge na Alemanha nos anos 60. Os grandes nomes ligados à teologia política são na ordem Johann Baptiste Metz que era professor em Münster e foi, vamos dizer, uma pessoa muito ligada a Karl Hanna e o outro é Jürgen Moltmann que era um professor protestante de Tubinga Metz era católico então dentro do catolicismo normalmente Metz é o autor mais citado um autor que influencia muito a teologia da libertação aqui na América Latina a teologia política ela tinha uma perspectiva ela desejava propor Cristo como força libertadora de todas as opressões sociais e políticas nos anos 60 pense um pouco depois da segunda guerra mundial a Europa vive um tempo de um profundo abatimento ela fica abatida com toda o horror que foi a segunda guerra mundial não só por ser uma guerra de grandes proporções mas pelo que foi o nazismo pelo que foi o holocausto dos judeus pelas milhões de vidas que foram ceifadas de um modo tão atroz nos campos de concentração e no período pós-guerra foi um tempo de fome foi um tempo de desemprego foi um tempo de reconstrução né e aí dentro dessa perspectiva o cristianismo começou a pensar as injustiças as injustiças que haviam na própria Europa porque alguns países tinham mais outros menos porque algumas famílias tinham mais e outras menos e então se propõe Cristo como essa força libertadora essa força que pode nos ajudar a construir uma sociedade melhor que deve influenciar a nossa política a nossa vida social a nossa economia a nossa educação todos os aspectos da vida do homem né então surge essa teologia política é interessante porque o o nascimento da teologia política ele vamos dizer que ele antecipa mais ou menos cerca de onze meses não chega nem ser um ano antes o que a gente pode considerar como teologia da libertação aqui na américa latina né aqui na américa latina então logo depois do concílio vaticano segundo teólogos latinoamericanos começam a se reunir uma das reuniões mais importantes acontece no rio de janeiro inclusive se não me engano em petrópolis que reúne os grandes nomes Gustavo Gutierrez talvez o Leonardo Boff nem estivesse nessa reunião que ele estivesse estudando na Europa mas temos a figura de segundo a figura do Ashman a figura algumas figuras vamos dizer de de muito que tem exerceram muita importância no início da teologia da libertação estavam presentes lá mas é em 68 numa conferência feita em Lima no Peru que o Gustavo Gutierrez é um peruano e ele faz uma conferência que é considerada por assim dizer a o primeiro grito a primeira vez em que se fala teologia da libertação ele usa essa formulação colhendo esse termo libertação da sociologia e ele constrói a necessidade na sua reflexão de uma teologia que seja que tenha essa força libertadora né que pense e que contribua na prática para que aconteça essa libertação do povo pobre da América Latina então vamos dizer esse modelo político ele tem um certo sucesso na Europa nos anos no final dos anos 60 nos anos 70 mas ele vai passar na Europa ele vai de certa forma perder a sua força porque claramente ele era uma certa forçação né ele tentava fazer uma certa hermenêutica do Cristo propondo o Cristo como uma espécie de modelo político transformador para as realidades europeias né mas com a retomada do progresso na Europa o bem-estar econômico não se encontra aquele terreno vamos dizer propício para que a teologia política se desenvolva e frutifique no continente europeu ao contrário aqui na América Latina nós temos um continente marcado por uma profunda injustiça social um continente que no final dos anos 60 também vai ser marcado por uma série de conflitos sociais políticos que vai que vão levar uma boa parte do continente a enfrentar as ditaduras militares então a injustiça social injustiça econômica ditadura militar conflito entre igreja e estado que vão surgir pouco a pouco no início a ditadura nasce para livrar o continente do comunismo a igreja até de uma certa forma fica satisfeita com essa ação política dos militares para proteger o continente mas pouco a pouco os militares vão se tornando tirânicos em alguns países isso é muito dramático como no Chile por exemplo e aí a igreja vai tomar o papel de defender os oprimidos os perseguidos os comunistas e etc e aí a teologia da libertação vai nascer um pouco desse influxo de uma por um lado do concílio vaticano segundo que convida a igreja a ser a dialogar com o mundo de hoje a ser profética no mundo de hoje por outro lado o influxo do pensamento marxista que entra na teologia por meio digamos das ciências sociais e que vai influenciar o modo de ver a realidade a sociedade e a própria igreja dos teólogos da teologia da libertação nós não podemos dizer que todos os teólogos da teologia da libertação são marxistas não podemos dizer isso existem várias tendências de teologia da libertação nosso discurso aqui é um pouco limitado mas a gente pode dizer que é uma das características vamos dizer mais presentes na teologia da libertação um certo influxo dessa visão marxista então o marxismo é usado como uma espécie de instrumento de análise da realidade então o teólogo tem que conhecer a realidade ele tem que conhecer a realidade histórica material e o marxismo serve como uma espécie de lente de compreensão de leitura dessa realidade o problema é que o teólogo acaba se deixando influenciar pelo marxismo não só nessa leitura nessa análise da realidade histórico material econômica política da américa latina mas ele vai acabar absorvendo essa visão extremamente marcada pela divisão das classes e pelo conflito das classes então o marxismo ele funciona a partir dessa visão dialética existe sempre uma classe opressora uma classe oprimida na realidade social política é assim só que isso vai ser aplicado a teologia ou seja o teólogo ele vai ler a história do povo de Deus o antigo testamento o novo testamento com essas lentes então vai ter sempre ele vai sempre buscar uma classe opressora uma classe oprimida a classe opressora dos egípcios tirânicos a classe oprimida dos judeus escravos e Deus que é o libertador de Israel e assim Jesus Cristo é visto como um libertador que vem libertar o povo simples oprimido daquela das castas sacerdotais burguesas da classe das autoridades romanas então ele vem libertar esse povo dessas classes opressoras e essa visão vai se aplicar também a própria igreja ou seja uma eclesiologia marcada por essa doença de uma oposição de classes porque para o marxismo para você superar essa opressão essa divisão que oprime uma classe que oprime a outra você tem que fazer uma revolução você tem que libertar essa classe oprimida fazendo com que ela tome o poder e tire do poder aquela classe opressora então ao analisar a igreja vai se olhar muitas vezes o poder romano o poder do papa o poder dos bispos o poder do catolicismo tradicional conservador como força opressora e o pobre o católico pobre o católico simples a parte do povo oprimida então teólogo da libertação tem que levar esse povo oprimido a conquistar o poder a igreja do povo a igreja dos pobres e tirar do seu lugar os bispos o papa toda essa força opressora através de uma espécie de revolução teológica o novo modelo de igreja o modelo das comunidades de base o modelo das comunidades dos pobres dos simples que vai vencer o modelo piramidal centralizador romanizador hierárquico tradicional da igreja católica então acho que todo mundo está entendendo esse discurso que a gente está fazendo aqui bem então quer dizer a teologia da libertação apesar de que de alguns autores dizerem que ela é fundamentalmente uma teologia política transferida para a América Latina na minha opinião na opinião de outros autores da própria teologia da libertação não a teologia da libertação tem uma inspiração própria ela não conseguiu ela não nasce da meditação ou do estudo do modelo político europeu certo ela nasce realmente de um de uma realidade própria continental nossa de um contexto sociológico favorável ao nascimento da teologia da libertação favorável pelas injustiças sociais e econômicas e favorável também pelo fato de que existia houve esse período de ditaduras aonde a revolução armada parecia o único modo para que o povo tomasse o poder e a gente vai ver muitos padres e católicos participando de movimentos de guerrilha armados contra digamos as forças ditatoriais que oprimem o povo normalmente os militares então nessa perspectiva da teologia da libertação Jesus Cristo também é visto como o libertador então se você pegar os grandes autores de cristologia na América Latina a gente tem que citar o Leonardo Boff e o John Sobrino Gustavo Gutierrez é o grande nome do início da teologia da libertação mas assim em matéria de cristologia Leonardo Boff e o John Sobrino são os dois grandes nomes recordo que o John Sobrino ele tem existe uma notificação da congregação para a doutrina da fé contra a obra cristológica dele onde ele justamente apresenta a sua cristologia na sua forma mais madura e é muito criticado pela congregação para a doutrina da fé que o acusa de não conseguir fazer uma síntese entre a divindade de Jesus e a humanidade ele fica sempre numa cristologia construída a partir do baixo enfatizando a humanidade de Jesus e não chega de um modo suficientemente claro a essa visão vamos dizer calcedoniana de um Cristo que é Deus e homem de união hipostática então ele parece falar de um Jesus que não tem consciência de quem ele é plena durante a sua vida ministerial e que morre numa cruz fracassado mas a sua vitória é a ressurreição e aí não fica claro se ele é Deus se ele não é Deus se foi Deus que o ressuscitou se ele era Deus enquanto Deus homem que morreu ele então ressuscita dos mortos para inaugurar uma vida nova então Jesus Cristo parece apenas um modelo de homem crucificado para o homem latino-americano que vive crucificado então ele é o modelo ele é o ideal de vida ele é um exemplo a ser seguido mas não parece ser esse Deus homem que pode mudar a nossa vida santificar a nossa vida nos tornar verdadeiramente homens e mulheres santos o interessante é que os teólogos da libertação parecem não prestarem atenção ou não quererem propositalmente destacar o fato de que na vida de Cristo em nenhum momento Cristo manifesta o desejo de uma revolução social uma revolução política e olha que Cristo foi várias vezes a Jerusalém teve multidões ao seu lado contra certos grupos que lideravam o povo de Israel mas ele nunca aponta nessa direção na direção de querer liderar uma revolução social uma revolução política tirar os romanos do poder ou tirar os sacerdotes que eram considerados por muitos grupos de judeus ilegítimos então quer dizer não faltavam razões para que Jesus pudesse por assim dizer liderar uma revolução contra as autoridades do seu tempo tanto romanas como judaicas mas não é isso que Jesus faz Jesus não parece estar interessado nesse tipo de revolução nesse tipo de libertação Jesus está mais preocupado com a libertação do mal do pecado do pecado do coração do pecado da vida religiosa né então Jesus ele quer realmente realizar a redenção do homem Jesus quer salvar o homem do pecado do mal do diabo e é o que ele vai fazer morrendo numa cruz é o que ele vai fazer ressuscitando né bem então é um outro entre aspas um outro tipo de teologia que também é considerada filha ligada a teologia política e a teologia da libertação é a teologia feminista né e a teologia feminista também nasce dessa tem uma influência marxista porque quer dizer pra poder instaurar uma verdadeira revolução né uma sociedade realmente justa é preciso vencer é o preconceito que coloca a mulher na periferia da vida social é preciso vencer os preconceitos contra a mulher né a mulher ela tem que ser libertada do seu papel vamos dizer secundário na família né sendo obrigada a ser mãe a ser a engravidar ter filhos né sendo obrigada a ter um papel secundário na economia da família né então existe é o movimento feminista mais amplo e esse movimento feminista ele vai influenciar a teologia principalmente no mundo norte-americano mundo anglófano ou de língua inglesa e nesse contexto nos anos 70 vai surgir a teologia feminista que tenta revolucionar a teologia por exemplo substituindo todos os vocativos masculinos que estão na bíblia e na teologia por vocativos femininos para chocar e mostrar que deus não é homem que deus não é macho que deus é espírito então se substitui por exemplo o vocativo pai senhor o esposo por deus mãe por deus senhora não é mais deus e avé deus e ava não é mais jesus crista é o senhor mas esa crista é a senhora né então se chega parece brincadeira né mas alguns autores normalmente mulheres e aí diga-se de passagem várias religiosas infelizmente é deram espaço até a este a uma certa cristologia feminina aonde se tenta é apresentar jesus não mais ligado a a sua virilidade a sua ao seu a sua encarnação como homem macho mas jesus cristo tenta é apresentado como um ser andrógeno aonde não é importante se ele é homem ou mulher né ou jesus cristo é apresentado como em vestes femininas né como esa crista mas como na cultura da época ficaria muito vamos dizer estranho que ele fosse deus se manifestasse como um ser feminino então jesus assume vamos dizer uma aparência masculina mas na verdade ele era feminino uma espécie de travesti né me perdoe eu tenho que falar essas coisas mas é vergonhoso né na verdade é é claro que ninguém quer compactuar com as injustiças contra as mulheres é claro que a teologia pode ajudar a superar tais tipos de limites sociológicos econômicos familiares culturais mas o caminho não é esse né o caminho não é negarmos toda a história da salvação e os os vocativos com os quais o povo foi aprendendo a chamar deus com os quais deus foi se revelando ao povo e simplesmente feminilizar tudo né tornar tudo feminino apenas para é propagar um um novo papel da mulher na sociedade odierna né existem outros caminhos para isso certamente então se propõe uma linguagem simbólica feminina para descrever a nossa relação com deus ou seja no fundo o grande modelo para a vida humana não é o homem o modelo para a vida do homem é a mulher a mulher seria então o modelo de ternura o modelo de doçura o modelo de fraternidade o modelo de atenção para com todos então a mulher deveria ser o o caminho a ser seguido por todos né e aí e aí vem a importância um pouco paradoxal da virgem maria por um lado o movimento feminista a teologia feminista detesta alguns aspectos da mariologia que parecem muito conservadores o silêncio o silêncio de maria a submissão de maria a obediência de maria por outro lado a maria como modelo para a igreja é uma figura muito querida da teologia feminista porque uma mulher é o modelo então mostra que a mulher tem um papel o princípio né para a vida humana e para a vida religiosa para a vida eclesial também bem então esse daqui é uma uma reflexão acho que o papa joão paulo segundo ele deveria ter sido mais bem estudado mas o papa joão paulo segundo ele escreve uma encíclica sobre a maria sobre maria chamada mãe do redentor aonde ele fala do papel do gênio feminino da mulher e hoje ainda a gente nota esse erro muitas vezes para para defender a dignidade o valor da mulher se quer fazer com que a mulher assuma ministérios masculinos quando na verdade o ideal seria na igreja nós descobrirmos abrirmos caminhos novos para que a mulher exercite ministérios femininos que não são necessariamente os mesmos dos homens porque homem e mulher são duas realidades queridas por Deus diferentes e complementares tem a mesma dignidade mas são em todos os aspectos psicológico biológico espiritual diferentes mas e são diferentes para poderem se complementar se enriquecer reciprocamente podem se enriquecer reciprocamente então quer dizer a teologia feminista também acaba sendo especialmente no âmbito norte-americano um caminho onde se propõe uma cristologia muitas vezes feminista uma cristologia meio que travestida onde Cristo é despido da sua humanidade de macho e muitas vezes apresentado ou como ser andrógeno ou como ser até como uma fêmea disfarçada de homem o que é um abominho isso não tem outra palavra para esse tipo de comportamento eu queria terminar essa parte do nosso curso na próxima aula a gente vai dar continuidade aos demais modelos mas eu queria terminar propondo que vocês leiam a parte do livro do padre François Costa Jesus Cristo o único salvador que fala da teologia da libertação então seria da página 174 até a página é 100 e 190 tá certo eu vou mandar em pdf para vocês esse texto tá bom mas acho que seria uma boa importante leitura já que esse modelo é muito presente aqui entre nós no Brasil na nossa querida América Latina né e o padre François Costa apresenta tanto as raízes filosóficas quanto a cristologia vamos dizer do libertadora do Leonardo Boff com detalhes que podem nos enriquecer nessa nossa reflexão que Deus que Deus abençoe a todos que a Virgem Maria seja hoje sempre o nosso amparo a nossa advogada nosso modelo de teólogos amém extraordinariamente eu vou acrescentar ainda uma informação me parece justo recordar também dentro daquele modelo de uma teologia feminista elas vão essas autoras normalmente vão defender que esses adjetivos esses vocativos masculinos pai senhor Jesus Cristo eles reforçam a estrutura patriarcal da nossa sociedade da nossa família que é por natureza injusta então elas não veem como querido por Deus querida por Deus a estrutura do pai da mãe dos filhos uma estrutura onde o pai é a cabeça da família onde o pai lidera a família na direção da vontade de Deus onde homem e mulher se complementam se ajudam nessa missão mas elas veem na verdade esse modelo religioso judaico cristão também de um Deus que é masculino apresentado com vestes masculinas como fonte de injustiça como alimento para uma sociedade injusta patriarcal machista e etc então esse é um discurso que a gente encontra nesse âmbito já tive discussões com a professora da PUC de Campinas quando estávamos no congresso no Chile que ela me acusou de ser teólogo que defende o patriarcalismo por causa desse tipo de uma postura clássica na teologia infelizmente são pessoas às vezes um pouco desequilibradas são muito marcadas pela ideologia e às vezes isso compromete quase sempre compromete uma autêntica reflexão teológica então nesse tipo de teologia tanto teologia política como teologia da libertação como teologia feminista muitas vezes a gente tem uma espécie de de profunda sintonia entre alguns aspectos teológicos da reflexão e aspectos sociológicos aspectos ideológicos aspectos marxistas e etc e muitas vezes tudo isso fica um pouco misturado na literatura teológica e nem sempre é fácil você conseguir separar o que é feijão do que é arroz do que é milho ou seja teologia de sociologia de ideologia porque está tudo tão misturado que parece uma sopa onde você bateu no liquidificador feijão arroz e milho fica complicado você agora separar o milho depois é uma teologia muitas vezes que nem sempre merece o título de teologia que às vezes parece mais discurso sociológico ou ideológico travestido disfarçado de teologia e infelizmente às vezes de teologia mesmo esses discursos tem muito pouco como é o caso da teologia feminista até uma versão da bíblia feminista foi lançada nos Estados Unidos realmente suprimindo todos esses vocativos divinos masculinos substituindo-os por vocativos femininos uma bíblia feminina então realmente isso já não é não estamos mais no âmbito da normalidade teológica a ideologia cresceu tanto que afetou o bom senso teológico então nós já temos uma teologia doentia que pode chegar a esse ponto por exemplo que Deus abençoe a todos que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe